Jogos de Playstation 4 e Xbox One em mídia física pelo melhor preço do mercado é na Game Next. E aí galera, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito e hoje estou com mais uma gameplay aqui pra vocês. E hoje, novamente, de Better Lady Than Dead. Bom, no outro vídeo lá eu falei do multiplayer, né? Mas eu fui olhar aqui... Ele não é um multiplayer online, né, cara? É um multiplayer LAN, assim, vamos dizer assim. Você cria o servidor aí na sua máquina e passa pro seu amigo aí o IP e tal e assim vai, sabe? Então, vamos aqui continuar a nossa campanha aqui. Nossa gameplay single player aqui. Eu tô vendo aqui... Já deu certo aqui. Aí ele atualizou. Tava na 0.11.4 a versão alfa dele. Agora está na 0.11.6. Aí eu fui ver do que que se tratava essas atualizações. Parece que eles... Fizeram atualizações nas árvores aqui. É, parece mesmo. Mudou algumas coisas. É... Quando eu chegava muito perto das árvores, assim, dava uns lag, cara. Quando tinha muita árvore. E agora não está mais dando queda de FPS, não, cara. Ó, antes eu girava, assim, dava uma queda de FPS enorme, cara. Agora deu uma parada. Bom, os caras estão mandando bem, cara. Já no primeiro dia já corrigindo o bug, cara. É isso aí. Corrição de bugs em primeiro dia. Também parece que... Traduziram algumas coisas a tradução. Deixa eu ver aqui. Ok. Tem que achar alguma coisa no chão pra ver. Aqui não tem nada. Vamos ver pra cá. Vamos continuar nessa exploração aí. Ó, parkoura, hein, cara. Opa, aqui, ó. Eu não posso nadar muito longe, pois há trubarões. Mas em terra, fique atento. Sempre tem alguém olhando. Eu sei. Somos parte de algo, mas ainda não sei o quê. Como assim na terra sempre tem alguém olhando, cara? Ih, rapaz. Vai entender. Me soltaram no mar. Eu estava preso dentro do navio, de uma embarcação. Me jogaram no mar e eu vim parar nessa ilha. Cara, melhorou bastante. Parou bastante as quedas de FPS que estavam dando, cara. Valeu mesmo, Odin Games. Ô, louco, olha lá. Eu vou explorar por aqui e daí eu vou lá. Lembra que ele falou antes que tinha... Que tinha um laboratório no meio de uma ilha? Depois eu vou ir lá ver. Deve ser lá, cara. Com certeza. Que daí a gente pegou uma chave. Bem no começo. Eu não quero abrir isso nem encerrando. Nem que a vaca tussa. E aí, pessoal. O que vocês estão achando das gameplays desse jogo aqui? O que vocês estão achando do jogo, principalmente? Eu estou gostando bastante. Está vermelho, olha. Está cheio. Ah, traduziram mesmo. Beleza. Tá, deixa eu ver. Vou começar a equipar os itens aqui. A faquinha. Ok. Deixa eu ver. Aqui para a barra de ferro também. Ok. Deixa eu ver. Aqui para a barra de ferro também. E vou colocar a maçã aqui, cara. Beleza. Ok. Eu não vou mexer com o crafting agora. Depois eu começo a pesquisar isso e... E aí a gente aprende mais com algumas coisas. Opa. Eu vim pegar água aqui. Não peguei. Uau, velho. Eu já estou com fome mesmo. Então come essa maçãzinha aí. Beleza. Pronto. Ai. Não, não machucou. Não machucou. Vamos ver aqui. Cadê? Nojeira, bicho. Eles cagaram por tudo aqui, cara. Outra chave. Ah, my God. Largar esse coco aí que já está me deixando louco, cara. Pronto. Eu não sei o que fazer. Algo me observando. Eu sei. Eu posso sentir. O que eu posso fazer? Eu nem sei quanto tempo estou preso aqui. Hum. Por favor, se você achar essa carta, venha me encontrar. Eu estarei no ponto mais alto da ilha. Você está falando que tem alguém lá, cara? Naquele canto lá? Que a gente viu antes? Pega o coco aí, vai. Deixa eu ver. Vou colocar... Nossa. Tem mais uma faca. Nem tinha reparado que a gente ia... Pegar tanta coisa já. Ok. Mas... Ah, velho. É, comecei. Ah, fica aí, coco. Eu não quero você. Oh, cara. Parece que tem urina. Ah, que nojo. Tá, aqui a gente... Pra cá, não tem mais nada. Vamos ver. Vamos dar a volta aqui, né? Pra não deixar escapar nada. Opa. É, acho que não tem mais nada aqui, cara. Vamos na casa à frente. Essas docas aqui. Ô, pessoal. Vocês podem guardar essas paradas aqui. Mala, roupa, comida. Que sabe... Só deixa... Só não bagunça, cara. Senão eu vou descer a porrada em vocês. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Oh, mais uma chave. Ah, my God. A gente precisa dessa garrafa de água, cara. Tem três já desses. Por que eu não consigo deixar vocês juntos, cara? Information. Isqueiro. Já tem um lá. Eu vou largar um isqueiro, cara. Deixar ele aqui. Difícil queira aí. Depois a gente pega, se precisar. Tem como eu vou meter fogo nisso aqui tudo. Vamos ver. Bota fogo. Oh, não cai aí, cara? Você tá louco? Fica preso aí. Bota fogo aqui. Não, não. Só dá um campfire mesmo. Vamos lá. Equipar. Ok. É, não dá. Ah, deu aí, ó. Simples demais, cara. Muito de boa. Mais uma faca. Faca, são boas. Aqui não tem mais nada. Cara, vou ensinar a abrir a porta, hein, velho. Você chega aqui. Você pega a chave. Quando ficar verde, você clica com o botão direito. E daí depois você só vem. E aí empurra. Viu como que é fácil? Tá. Tem outra porta bloqueada ali, né? Ok. Ó, viu, ó. Clica com o botão esquerdo. Abriu. E aí agora só. Porra, normal. De boa. Eu vi uns caras se batendo pra caramba pra abrir essa porta. Se você puder... Acho que estarei morto. Se não, eu olhei atrás de você. Não, caramba. Mas sério, espero ainda estar vivo. Eu vi alguém olhando... Tá bom. Pra mim, essa noite. Ó, mais isqueiro. Tá, tô cheio de esqueiro. Mas... O cheiro é insportável. Parece que pode quebrar a qualquer momento. O que será que dormi aqui? O cara não tá podre mesmo as coisas, hein, cara? Porcaria. Tá, vamos logo lá. Ah, peraí. Pula aí, pula aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu vou... Tem que deixar alguma coisa ir pra trás, cara. Tem que pegar e precisar de água? Peraí, fazer uma coisa. Larga. Não. O que que eu tô fazendo? Peraí. Peraí, peraí. Simples. Tem que ir pra no lugar desse cano aqui. Ok? Vamos pegar aqui, ó. Espera ficar verde. Pega a água. E boa. Agora vamos tomar a água. Beleza. Eu tenho que achar a coisa pra comer, cara. Ui. Esqueci que é o botão de ação também aqui. Tem que achar a água pra comer urgente, cara. Tá, vamos... Vamos lá pro outro lado, ó. Acho que pra cá não tem mais nada. Eu não vou mais pra lá. Vamos lá, então. Rapidinho. Tem que cuidar com o tubarão, cara. Se tiver tubarão, a gente tá ferrado. Já viu, né? Não tem nada aqui pra caçar tubarão. Haha. Cara, eu tô gostando bastante do jogo, cara. Ainda mais agora com essa atualização. Melhorou muito, cara. Da última gameplay pra essa, cara. Melhorou bastante mesmo. Aquilo é uma placa, é? Eu tava achando que era alguma coisa, cara. Algum, tipo, algum laboratório lá em cima. Que ele falou que era o ponto mais alto da ilha. Ok. Começamos nesse negócio aqui. O que que é isso, cara? Evolution. Vamos ali. Tem uma casinha pra cá. Temos que achar o ponto mais alto da ilha. É esse negócio aqui, cara. Ou não? Acho que é, cara. Ou é daquela ilha lá? Pode ser, pode ser. Opa. Temos que achar comida, cara. Vamos balançar essa árvore aí. Só que eu co... Ui. Quase caiu na minha cabeça. Eu tenho que largar alguma coisa, cara. Esse cano aqui, cara. Larga ele. Não. Que coco. Dá pra comer o coco? Não. Não, pera aí. Provavelmente não dá pra comer coco, né, cara? Direto assim. Vamos lá no crafting. Mete o coco aqui. E a faca aqui. Criar. Aí, mano. Simples, simples. Criamos um coco aberto. Equipa. Ok. Vamos beber coco. Mata a fome. Não. Ele só mata... Olha, ele rende, hein. Só mata a sede. Muito bom, cara. Mas sede a gente... Não matou a fome, cara. Caraca, bicho. A gente vai morrer de fome. O que temos em taxísticas? Vamos atributos, cara. Não tinha visto isso ainda. Temos 3 de resistência. 1 de caça. 1 de sobrevivência. Muito bom. Eu vou deixar... Olha a tradução aqui. Apareceu 1 na equipe. Ok. Tá ótimo. Eu quero pegar essa folha aqui. Aí. Leaves. Eles traduz... É. Tem que traduzir mais algumas coisas só. Deixa eu já equipar alguma coisa. Tá ficando de noite de novo, cara. Temos 2 garrafas de água. 2 pela metade ainda. Ok. Ok. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ler. Eu procurei pela ilha um molho de chaves ou algo assim. Houve rumores de que há um laboratório na maior ilha. Mas não sei se é verdade. Os lobos já mataram duas pessoas. Eu vi tudo. A gente... Ah! Sim. Sim, sim. A gente voltou para aquela ilha que a gente estava no começo. É, ó. Já passamos aqui. Tudo cheio, cara. Na maior ilha. A maior ilha seria essa, cara. Ou não? Ah, não, não, cara. Vamos indo aqui para frente. Vamos ver a diferença desses gráficos à noite agora. É. Continua não lagando mais tanto. Lagando. Dando queda de FPS, aliás. Diminuiu. Isso é muito bom. Entra aí. Aqui, gente. Já tem tudo. Vou atravessar para cá. Eu quero subir lá, cara. Não dá para subir lá. Bom, galera. Vamos ficando por aqui com essa gameplay. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí para ajudar o canal. E ajudar também o jogo. Tá bom? Que é um jogo brasileiro, como eu expliquei antes. E... Também, inscreva-se aí no canal, tá? Que eu vou continuar com a série. Estou gostando bastante do jogo. E... Se puder. Adicione os vídeos aí nos seus favoritos do YouTube. E compartilhe ele para os seus amigos, tá bom? É importante que a gente ajude o cenário de desenvolvimento de games. Para a Zuka. Beleza? Valeu. E aquele abraço. Daqui a pouco tem mais. Beijo. E até há. E aí... E aí...